Olá meninas, no vídeo de hoje eu trago três opções de looks com blazer rosa, que está super em alta. Vamos conferir? Primeiramente, quero pedir desculpas pelo vento alvoroçando o meu cabelo, mas vamos lá. Como estava sol e o look era despojado, coloquei esse óculos que eu amo. O blazer está fechadinho, agora a gente vai abrir. Combinei a blusa de oncinha com esse short customizado de spikes, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ensinando como que eu fiz, e nos pés finalizei com esse tênis de oncinha, todo estiloso, para dar um toque mais esportivo no look e deixar ele com cara de mais moleca. O segundo look é mais menininha, combinando o blazer com o vestido. No cabelo, coloquei esse arquinho, que é da mesma estampa praticamente do vestido, e eu estou adorando usar acessórios nos cabelos. E esse brincão lindo e super leve que eu comprei no Saara. O blazer, gosto mais de usar dobrado e aberto, mas fica a critério de cada um. Vou abrir para vocês verem como que é o vestido, que é bem rodadinho. É aquele mesmo que eu usei no BSA, no Encontro de Blogueiras. E nos pés, coloquei o sapato do Ali, que eu também já falei aqui, e que é mega alto, mas visualmente ele fica lindo no look. Nesse eu estou mais meiguinha, né? O que vocês acharam? Então, nesse último look, é mais comportadinho, com calça jeans. O blazer está dobrado novamente, mas vocês decidem. Por dentro, coloquei uma blusa preta também, basicona, porque a calça já chama mais atenção, e o blazer também. E a calça, eu também já ensinei a customizar aqui no canal, e também vou deixar o link para vocês conferirem. E nos pés, coloquei esse pump com aplicação de spikes, para ficar da mesma cor da blusa e ficar mais neutro, né? Digamos assim. Acho que esse é o mais sóbrio dos três. Então, lindonas, esse vídeo foi bem rapidinho, mas eu espero que tenha dado para vocês se inspirarem e usarem muito blazes coloridos nesse outono-inverno, nesse inverno, né, que nós já entramos. As fotos do look estão todas no blog, e o link está abaixo no bloco de informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e clicar no gostei para me ajudar. E beijocas e até o próximo! E até o próximo!